Eu sabia que você queria esse vídeo, então eu vou fazer, filho, você entende? Tem que fazer, não é assim. Tô aqui com um vídeo que eu causo numa ereção geral, que é a volta 1.29 de capoava, então vamos falar dele aqui. Tem tanto no YouTube quanto no Instagram. Você também acompanha no Instagram? Então acompanha. Por que, filho? Porque, olha, acontecem rifas lá, foram duas só. Essa é a última do macacão, que é pra levantar a Anastácia, que você tá gostando pra caraca da missão Anastácia, eu tô ligado. Essa a gente tá fazendo tipo o Descobre Turbo, a limonada e tal. E os bonés que chegaram. Então se você quer um boné, eu deixei lá também o link direto. Quer que eu deixe aqui? Eu deixo na descrição, mas você quase nunca vai, então fica publicado, entendeu? Na descrição também encontra-se quem? HFW Informática, nosso parceiro luxo, nosso parceiro Prime, Premium. Se o computador tá precisando, por favor. Bom, você assistiu a dica lá do câmbio, né? Eu acho que eu fiz até um título assim, vai estourar o seu motor. Que é um clickbait que você gosta, senta de cabeça, só que é um clickbait verdadeiro, que vai estourar. E aqui eu quero te ensinar o como você baixa o seu tempo, sem se matar, perdeu numa frente, mas tomando cuidado que pode gerar um high side e minha coluna sabe muito bem o que é isso. Mas vamos pensar um pouco no Mundial, que é a nossa referência. Tudo que acontece no Mundial, a gente quer fazer. Se é quatro marchas, vamos chutar. Se é cotoco, vamos colocar, mesmo sem necessidade. Se segura assim, nós vamos fazer. Não é nóis. O que eu vou trazer pra você lembrar? E se você não lembrou, você pode assistir uns pregas antigos, senão presta atenção, essa temporada vai começar. Quando tem disputa entre pilotos, exemplo, tá? O primeiro e o segundo brigando, o terceiro tá aqui. O que que acontece? Quase que 96%. O terceiro começa a chegar perto, né? Desde que não esteja 12 segundos, mas mesmo assim cai. Fica 7 a diferença, 5 e tal. Então o terceiro começa a atirar. Quando tem briga em alguma posição, o cara que tá atrás geralmente tira a diferença, e o cara que tá na frente abre a diferença. Por que que isso acontece, filhos? Tempo! Se você pensar, eu vou responder. Porque o cara que tá não brigando, não tá na batalha, ele tá fazendo o traço D. Ele tá fazendo o seu track D, o seu classificatório, a taca aqui, ele tá vendo o que tá acontecendo, mas ele ataca aqui, tem a plaquinha estimulando, tem o lap aqui conversando, ele vem e ataca perfeitamente, apex, o ponto G da curva, o clito, né? Aí, tipo, vem, abre o acelerador, vai embora, tal, não sei o quê, e vai que vai. Olha, o que que os dois que estão brigando estão fazendo? Como que você vê a briga? Onde ela acontece? Vácuo e disputa de frenagem. Vácuo e disputa de frenagem. Então, lá dentro. Quanto mais lá dentro o outro frear, né? Pô, se eu tô aqui, eu tô lá. Só que o que que isso faz? Faz com que você realmente brinque lá no Deus me livre, só que você perca tempo pra reacelerar. E quando você pega o tempo de volta desses caras que estão brigando, é mais lento do que o tempo de volta que o cara tá ganhando normal. Por quê? Porque não se ganha tempo na frenagem. Se ganha o tempo na reaceleração. Só que você não ganha tempo na aceleração mudando o ponto certo da frenagem. Então, quando você dá um tempo, você passa reto. Você vai, numa coisa você tá disputando. Então você enquadra, faz aquele balão na curva, fica um lixo. Não consegue acelerar que vai ser o high side e tal. Então, high side. Aí, tipo, você não consegue colocar o timing luxo pra voltar a reacelerar e vai embora. E aí, o que que eu já falei várias vezes, e aqui foi, muitos não perceberam. Eu vou mostrar dois pontos aqui que você vai entender. Que é onde eu comecei a baixar o meu tempo. Então, o que que eu percebi? E quando eu chegava lá, o GPS, e eu via que eu era dois quilômetros mais rápido. Agora você se lembrou, né? Eu era zero, 150 mais rápido. Falei também no análise do meu aquel, não falei? Vocês, os dois quilômetros, mais rápido, mostrei no painel. Então, é isso. Então, o que que você tem que fazer, filho? Não é a frenagem que vai te dar o tempo. Vou lá na frente. Ah, soltar no 100, vou soltar no 90. Não é isso que vai fazer a diferença. Porque, você vai soltar no 90, mas como é que você tá chegando na curva? Se chega redondo e começa a abrir o acelerador igual ao mesmo ponto que você abre, ou tá abrindo lá na frente, quadrado, com a moto toda solta. Então, fazer direito pra conseguir reacelerar o quanto antes. Nas baixas, você aprende muito o passo de curva. Você precisa, inclusive, tá acelerando pra deixar a moto no lugar. Nas 600, o contorno de curva é fundamental porque ela não tem tanto torque. Já na 1000, você faz tudo em V, porque você precisa botar a moto em pé pra acelerar. Então, o acelerador tá sempre dentro. Você pega o bíblio das cruz, acelerador é tudo, acelerador é a suspensão, acelerador é não sei o que. Tudo é acelerador. E ele realmente faz uma diferença gigante. Então, o quanto antes eu abro o acelerador, o quão antes eu consigo fazer a minha parte de curva, eu sou mais rápido. E quando eu abro o acelerador, tem que tomar cuidado pra não ver o high side. O high side. Porque, querendo aí, tem também a leitura de curva. Se ela é positiva, se ela é negativa, se ela não joga fora. O S de Interlagos, ele é um lixo. E ele tava um lixo ao quadrado lá. Então, ele não é positivo pra mim. Por isso que tem muito rola lá. E aí, eu fui embora. Porque eu quis fazer um... Porque aí que veio o tempo e tava vindo. Então, aí, às vezes você se ferra. Então, é esse que é o grande lance de você tomar cuidado. Então, é sempre progressivo, sempre luxo. E faça isso em curvas que são a favor do piloto. Exemplo, capoava, que eu vou dar agora. Então, se você vir aqui no meu vídeo, a volta de 1,30, começa aqui, você vai ver que eu saio aqui a... Porque como eu tô usando mais a câmera no capacete, então, muitas vezes, o painel não tá perfeito aqui. Mas você vai ver que tá 136 nessa volta. E na outra tá 139. São três. Na parabólica, 146, 154. Pequenas diferenças que fazem o tempo baixar. Então, não é que eu fui totalmente mais rápido em tudo. Foi pelinho em cada ponto estratégico que me fez vir o 29, onde eu tenho a segurança. Você entende? Então, é isso que eu tô vendo pra falar pra vocês. Ah, mas você tá fazendo painel? Sim, eu tô fazendo painel nesse caso, porque a relação da minha 139, ela é 15,43. E aqui eu tô 15,42. Então, eu tô mais longo. Então, eu tô bem mais perto do real, ainda, do que a configuração original de fábrica. Então, pra mim, o painel aqui serve. Com uma pequena referência. Então, aumentou três, um certamente aumentou. Aumentou quatro, dois certamente aumentou. Entendeu? Beleza. Então, você vai pausar seu vídeo aqui. Depois eu vou botar uma foto exatamente aqui do ponto. Ó, 34. Eu falei 36, 34. Eu vou adiantar lá pra 36, 37. E a outra tava dando 34. É pouco, mas vem tempo. Agora, o outro ponto. O gászinho da parabólica ali, pessoal. Ó. 146. E morreu. Beleza? E se você fizer isso na pista inteira, você vai ver que em todo ponto tem um pelinho. E vai ter um ponto, por exemplo, que na reta, ó, na volta de 1 em 30, na reta antes da curva da vitória, eu sou mais lento na volta 1 em 29 do que na volta 1 em 30. Então, se eu tivesse acertado, era 28. Só pra você ter uma brincadeira aí. Então, eu errei lá em cima. Eu saí um pouquinho mais lento, ó. Aqui, ó. Vamos lá, ó. 154. Olha a diferença aqui. De 146 pra 154. São 8. Então, vamos dizer que eu ganhei 4 quilômetros aí. 4 quilômetros... É, 3 quilômetros. 3 quilômetros. Pra ficar mais, não sei o quê. 3 quilômetros a 0.150 é meio segundo. Meio segundo da volta, daquela volta pra essa volta foi só aqui. Meio segundo. E onde eu me coloquei em risco aqui? Nessa tirada aqui. Em lugar nenhum. Por quê? Porque eu não acelero onde é complexo, que é aqui, ó. O que a galera faz de cagada, geralmente? Dá a mão aqui já, ó. No grifão. E aqui dá o... Então, agora eu vi. Eu já tô espalhando. Quando eu fico mais próximo, que eu já acertei esse cone aqui, a galera fica referendo em uma outra coisa. Esquece esse cone de fora. O moleque tá no lugar do cone. Esquece isso aí. Aqui, ó. Olhei ele, toma. Segura, já entra na frenagem, já era. Aqui, nesse ponto, do jeito que a moto já tá mais em pé, não tem risco de dar raizade. Então, aqui eu ganhei o meu espaço de tempo. E eu tenho uma curva ampla que eu não preciso... Eu consigo começar um pouco espalhado e fechar. Então, aqui é um lugar seguro pra ganhar tempo. Agora, o que não dá é pra você vir e guardar toda a malópolis que você nunca fez e toma, toma tudo. Porque aí você vai passar reto e vai perder a fripa e vai embora. Então, é o pelinho. Então, você acerta o pelinho aqui. Só que lembre-se, filho. Acertar um pelinho fica mais rápido a curva. E você tem que se lembrar de entrar como se estava no mesmo jeito. Pra não dar merda. Então, por isso que eu falo pra vocês que é importante você começar a entender como você vai melhorar o seu tempo sem ir pelo Mundial. Mas indo por uma coisa que é mais real, perto de você. Então, não adianta eu ver o que o cara faz com um protótipo. Não adianta eu ver o que o Jonathan Ray tá fazendo. Você já viu a moto do Ray ou do Tropac? Nem a balança é igual a nossa. O que adianta é ver o que tá dentro da nossa realidade. O que tá muito próximo? Ah, isso aqui é isso. Então, eu vou encaixar dentro disso aqui e tal, não sei o quê. Porque eu não tenho equipe, eu não tenho o que eu reservo lá comigo na pista, eu não tenho clônico parcial, não tenho isso aqui. Então, dentro disso aqui eu vou me acertar para melhorar. Leva mais tempo do que os caras lá? Leva. Só que é mais seguro, você não se quebra, você não quebra a moto. E aí você evolui com segurança. Que é o que a gente trabalha aqui no canal há nove anos, né? A evolução com segurança. E eu sou a prova viva que dá certo. Porque tudo que eu faço, eu ensino para vocês aqui e eu estou aqui mostrando que é possível. Então, você fica tranquilo. Porque eu preciso deitar e dormir tranquilo, igual você. Perfeito, Felinho? Então, eu espero que tenha ajudado esse vídeo aqui de como você baixa o tempo na segurança em qualquer circuito. Aí você vai entender aonde é melhor. Então, parabólica é uma dica em Capuava. Onde que não vai dar besteira em Capuava, que é uma outra curva bacana. Essa aqui, a sequência dessa aqui também, ó. Da parabólica. Aqui, ó. Aqui ninguém ganha. Aqui, ó. Tem que dar o pelo, ó. Peluge, passou o cone, entra o freio. Você viu que é uma automática? Entra frenando. Mas para você poder fazer frenando isso aqui, você tem que dar o gás ali. Porque a galera geralmente aqui fica só no acelerador. Não, aqui se faz frenando. Mas o gás tem que ser aqui. Que ela dá uma linha reta e ela fica a favor do... Do... Da moto, né? Ela tem um ângulo aqui, ó. Ó o ângulozinho da curva. Quer ver? Vamos lá de novo, ó. Só para você entender. Ângulo da curva. Ângulo dela. Ó. Percebe? Ó. Direitinho, ó. Vem. Passou os dois coninhos. Grifo. E ficou uma reta e acelera até o final dessa zebra aqui, ó. Passa nela. E aí aqui, ó. Quando você chega muito rápido, você vai usar como freio. Estamos numa subida. Então aí você... Aqui sim, você dá um gás. Freia. Pode frear legal. Aqui você não vai perder a frente. Porque ela é assim e assim, ó. Então você vai frear entrando aqui, ó. Aqui eu entro frenado, ó. Entra frenado aqui. Baixou a velocidade? Solta o freio aqui. E cai para essa curva aqui, ó. E aí só alimenta o acelerador pra daí entrar nessa com o acelerador alimentar. O que a galera faz? Não acelera e acelera daqui pra cá muito. Aí às vezes você acelera muito e quer trazer de volta freio e perde a frente aqui. Então esse é um outro ponto. Então é o que eu tô falando. Estudem pra ver onde tem a segurança de cada autódromo. Perfeito? Isso tudo também. Trabalhamos aí em sala. E claro, os personagens que eu efetuo no luxo pra todos aqueles que me procuram. Certo? Tá bom. É que eu não divulguei muito o meu personal também. Eu talvez vou fazer mais assim. Eu deixo tudo ficar redondinho. Porque eu já tava fechado o ano inteiro e tal. Não sei o que. Tive a linha e lá. Mas é o seguinte. Tem ponto bom pra trabalhar na pista. Você tem que entender. A dica é. Toda pista que você estiver andando, a curva estiver a favor, você olha com um half positivo pra você. Você pode experimentar. Quando tá meio negativo, pra baixo, caraca. Não arrisca ali que vai dar besteira. Beleza? É isso. Agora do próximo, filho. Espero que você tenha gostado. E tem alguma dúvida de onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Coloca aí embaixo. Fazemos um mutirão entre o Vitor, o César, o Luciano e o Durval. E aí a gente faz pra você o vídeo.